Portugal enfrentou uma seca impressionante e precisa de melhorar a eficiência do uso da água, nomeadamente no setor da agricultura. O alerta é do relator especial para os direitos humanos e meio ambiente da ONU. No final de agosto, todo o território de Portugal continental encontrava-se em seca severa ou extrema. A situação melhorou com a chuva que caiu em setembro, exceto numa região. O distrito de Bragança ainda enfrenta uma seca extrema. Viemos até Carraseda de Anciens, um dos conselhos portugueses mais afetados pela seca. Sendo este conselho um dos maiores produtores de maçãs da região agrária de Traços Montes, a situação torna-se ainda mais problemática. Este ano está pessimamente, está muito mal, está tudo muito magoado, nem sequer a ganhamos para a despesa. Houve granizo, houve uma intempéria e depois tivemos muito calor e falta de água. Também não conseguimos alimentar bem as plantas, quer dizer, foi tudo contra. Tivemos um verão bastante quente e bastante seco, com várias de calor, que fez com que também houvesse um crescimento dos frutos mais reduzido. Associado à pouca disponibilidade de água, fez com que esta campanha seja bastante dramática e muito mal para os agricultores. Luís Veiga costumava colher pelo menos 400 toneladas de maçã por ano, mas não este ano, nem metade. E para agravar a situação, todos os custos de produção aumentaram. Todas as maçãs vão ser vendidas à indústria, que paga apenas 6 cêntimos por quilo. Nos supermercados, maçãs com este aspecto não têm lugar. Espero que haja ajudas para fazer novas charcas, novos investimentos e conseguir, portanto, na cobertura, fazia falta ajudas, muito ajudas para a cobertura, porque não nos consegue, porque cada vez está a haver mais prejuízos com granizos e com trevoadas e isso é muito difícil.